Já são 20 dias de Copa do Mundo. Nesta fase de decisão, muitos países já voltaram para casa. E o Brasil continuando a torcida pelo título mundial. E nós vamos direto ao Rio de Janeiro falar com Thaísa Dias, que tem mais informações. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. Muita emoção nos gramados. O futebol é uma paixão do brasileiro. E hoje, aqui no Centro Aberto de Mídia, esteve um desses apaixonados. Jefinho, jogador da seleção brasileira de futebol de 5. Jefinho tem deficiência visual, mas nem por isso deixou o sonho de lado e se tornou um dos melhores jogadores do mundo na sua categoria. Parece fácil, mas não é. Ouvir o barulho do guiso na bola e acertar o chute é mais difícil do que se imagina. E os jornalistas do Centro Aberto de Mídia, aqui no Rio de Janeiro, sentiram na pele a dificuldade. Eles puderam experimentar um pouquinho do futebol jogado com vendas numa partida simulada com Jefinho, bicampeão mundial de futebol de 5, praticado por pessoas com deficiência visual. Na partida, a antecipação de uma disputa, Brasil e Colômbia. E o brasileiro levou a melhor. Jefinho, considerado o melhor do mundo na modalidade desde 2010, falou sobre a expectativa para os Jogos Olímpicos de 2016. Nesse momento estamos pensando no Mundial, que vai ser no fim do ano no Japão, mas realmente todos esses anos passam pela preparação para a Paralimpíada aqui no Rio. Então a esperança é em 2016 chegar firme, chegar em 100% e trazer essa medalha que seria o tetracampeonato para a gente.